Ladybug e Cat Noir, estou preocupado. Um novo vilão apareceu no mundo. Mas espere, vocês não vão conseguir deter esse usando seus poderes. Ele é tão minúsculo que nem dá pra ver, o que o deixa ainda mais perigoso. Trata-se de um vírus invisível e implacável. Mas eu vou ensinar a vocês técnicas antigas e muito eficientes pra vocês combaterem esse vilão. Primeiro, lavem bem as mãos com água e sabão muitas vezes por dia. Ao tossir ou espirrar, cubram o nariz e a boca com seu cotovelo. Nunca com a mão. E o contato físico e os beijos estão proibidos até esse vírus do mal ser derrotado. E por fim, só usem lenços descartáveis. E joguem os lenços na lixeira depois de usar. Isso é o que vai nos ajudar a derrotar esse vírus do mal. Vocês têm que dar esse recado a todo mundo. Se proteja, proteja sua família e todo mundo que você ama. Juntos vamos derrotar esse vírus. E aí 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 E aí